Faz aquela funeragem aqui. Imperatriz locou o direito. Foram 16 semanas até chegar esse momento. Comunidade da Imperatriz. O sonho jamais morre. O pai sonhou um dia de dois filhos famosos por esse Brasil. Ele conseguiu mais do que isso. Transformou a vida dessas pessoas em enredo, em filme. Cada um de vocês aqui na Imperatriz pode e deve e tem que sonhar. Porque sonhar é a única coisa que não se paga no mundo e principalmente nesse país. E principalmente nesse país em que a gente vive. Comemos em casa para sentir decisão. Portanto sonhe. Sonhe com seus pais. Sonhe com seus filhos. Porque vocês também são filhos do Brasil que merecem sonhar. Merecem sonhar. Merecem sonhar. E eu sonho todo dia. E hoje eu tomo o seu sonho. De cantar o final da Imperatriz. Eu sou gerente. E poder sair daqui. Se Deus quiser. Ou não. Com meu papel cumprido. Mas com meu sonho realizado. Por quem eu me achou. Por quem eu fiz. Por quem eu pude chegar. Porque quando o carro está em cima eu não tenho nem vitória. E também. Viva que vocês cantem. Como se fosse o último dia da vida de vocês. Cantem. Cantem. Cantem pela Pris. Coração Vai ter a vida, vai cantar, vai, vive a nossa vitória, vem me abençoar, vem me abençoar, vem me abençoar, vem me abençoar, vem me abençoar. Amor seja com a votação do mundo! Amor seja! Amor seja! Amor é o coração! Amor here! Mas o período disso. Ti twin sabe? E está a vיוola na briga! Porque você não tem errado. Música Se fornece o pé base, É bom ser. Só para ir embora, Dekhornar. A paz, canções, eternidade, a paz, não vou negar, eu sou inteira É o amor, e é o transgênico, é todo o tempo, toca nos corações A paz, canções, eternidade, a paz, não vou negar, eu sou inteira O mar base do céu é de amor, que elesfeiras vão, favor a jogador A dor na sofrida do seu coração, o sonho da alegria, que Deus soltando A boi da nuca, a do terra, sai do sozinhoettesệu de dança As saudades de quem deve ser por lá, por lá Vai ser por lá, vai ser por lá, vai ser por lá Música O que é Jesus, com o arido do amor O daquara do amor Não é que Jesus, com Deus, com o Senhor, com o Senhor Se for o preso, não seja gostar O bom é que ele se for, o bom é que ele se for O que ele se for, o que ele se for, o que ele se for A gente se for, o que ele se for A fé, ser a Maria, ser a Maria, ser a Maria O ensino de seu ativo, a Vinícius Valdes, eu sou o perda de Deus Em comunhão, verança, se morreu no meu passado, verança O vião, atendendo o som do teu som, me desate O que mais se levantar? O que mais se levantar? O que mais se levantar? O amor é sempre lá. Vamos lá! O nosso coração no meu pé, Eleksomar que ele adentou. Vamos lá! Vai! Vamos, vamos, vamos. É o amor que, no meu peço, é o nome dele. Goiás, os corações da força da vida. Que coisa não é de pela pique. De chamar a pique. Não, 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 não. Eu sou empleado. É o amor que, no meu peço, é o nome dele. Vai! Vai! Vamos, vamos. Vamos. Para que não venha aqui, eu sou a vida, eu sou o que é a vida. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música 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 Música